Pra que você chegou voando, eu não vi asas sem você Me filizca que eu estou sonhando, agora o que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio fume um dado para o mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem, não anda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem, não precisa mandar mais ninguém Me deixe um beijo agora e vem Eu não vi asas sem você, me filizca que eu estou sonhando, mas agora o que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio fume um dado para o mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem, não precisa mandar mais ninguém E esse é o Regis, sonorização, gravando tudo ao vivo Osão Top Liz, meu parceiro doutor Clube JB E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Se embora do solinho, neguinho, isso é Top Liz Abri o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do seu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Esse é o Mago, o Swing Green, o Pop Liz Abri o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do seu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Alô, Regis de Avações Tamo junto E essa é a réis de sonorização Fazendo tudo ao vivo Quando a coletinha toca Ela soce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredo Uma mulherada muito louca Balançando a rapeta Ninguém fica parado Quando escuta a coleta Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a coletinha toca Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a coletinha toca E joga, joga, joga o poposão Joga, joga, joga o poposão E todo mundo tá sabendo E todo mundo tá sabendo Que a coletinha estoura A mulherada grita E a macharada grita A menina do que o próximo E o que a coletinha toca Jogando o bumbum pra trás E o que a coletinha toca E o que o que a coletinha toca É o Botofillis fazendo ao vivo A composão para o meu parceiro E Isaí as produções Quebrinho o show E Rudison divulgações Vitor CD É diferente Sobe e desce ao som do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rapeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o pulo pra trás quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o pulo pra trás quando a cornetinha toca E joga, joga, joga o pulo prozão Joga, joga o pulo prozão Tô feliz, tá crescendo, todo mundo tá sabendo A macharada grita, a mulherada grita Ei, ô, ei, ô, ei, ô Ei, ô, ei, ô, ei E essa é o porro, tô feliz, fazendo ao vivo Vamos embora Isso aí as produções Reb o show Hudson C10 E esse é o porrazão Tô feliz, fazendo ao vivo Meu parceiro Isso aí as produções Reb o show E essa é o porrazão Te chamo pra namorar Acolhe o seu corpo saliente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te chamo pra dançar Te chamo para O seu corpo saliente Te chamo pra dançar Te chamo pra dançar Te chamo pra dançar Serei o seu amor eternamente Vamos embora Meu parceiro Te chamo pra namorar E essa noite vai ser nossa E essa noite vai ser nossa Vamos embora Vamos embora Uma luzão especial Para meu amigo doutor Do clube JF Cidade de Minha Pira Lagoa Ei, e esse é o ré de sonorização Fazendo tudo ao vivo Rosão Rosão Tópolis Na pressão Segura Vamos embora É isso aí Chegando mais sucesso Rosão Tópolis Alô doutor Produções Estourado Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Foi da onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô Alô Que é de produção Alô 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 AKing E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coleografia Vai, só de sacanagem Vem na fulelarzinha Vai, só de sacanagem Vem na fulelarzinha Vai, só de sacanagem Vem na fulelarzinha Se eu pedir tu vai pra baixo, eu mando tu vai pra cima Vamos pra cima leguinho, chamando o Solinho de vir Alô, Zéia, vamo junto A Copilina Zanó E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleirazinha Vai só de sacanagem Vem na fuleirazinha Vai só de sacanagem Vem na fuleirazinha Se eu pedir tu vai pra baixo Se eu mandar tu vai pra cima Se eu pedir tu vai pra baixo Se eu mandar tu vai pra cima Vai, o mundo vai pra baixo Bunda pra cima vai Bunda pra baixo Bunda pra cima vai Bunda pra baixo Bunda pra cima vai Bunda pra baixo Bunda pra cima, neguinho Isso é Topilina A novo sucesso dos paredões Chama na franca A Copilina Zanó E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleirazinha Vai só de sacanagem Vem na fuleirazinha Vai só de sacanagem Vem na fuleirazinha Se eu pedir tu vai pra baixo Se eu mandar tu vai pra cima Se eu pedir tu vai pra baixo Se eu mandar tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, neguinho, chamando o solinho Alô, Ruti, som de curaçóis Semorais, torais, chamando o suí Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo